Primeiro Jesus disse em João capítulo 14, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. A paz não é ausência de guerras, a ausência de guerras é consequência do xalom, da paz. A paz é transformação de vidas, é transformação de interiores. E aí quando tudo se transforma aqui dentro, fora, indubitavelmente também será transformado. A gente precisa transformar os corações, a gente precisa expelir o ódio, o radicalismo, a ira, o fanatismo em todas as esferas, o sentimento de vingança, de ira. Quando nós expelirmos, expurgarmos tudo isso dos corações humanos, eu tenho certeza que a verdadeira paz, que é força para lutar, perseverança para não desanimar, esperança de superar. E certeza que a glória do bem vai brilhar, a verdadeira paz, ela vai reinar sobre mim e sobre todos nós.